Tô, 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 tô conseguindo lançar a carne seca. Não, Kleper, não quero olhar nesse negócio aqui, não. Ficabei olhando, perdi cinco contos, tá bom. Tá certo. Agora, meu irmão, agora... O Axton de Sniper é bom, viu, meu rei? É bom, ele, esse cara, ele... Não, não, não. Então, toma aí. Cadê a shotgun, meu irmão? Tome. Tome, filho da mãe. Não, peraí, cadê o Sniper? Ah, acertar a cara esse filho aí. Ahá! Vai, vai. Beleza. Vai, cadê o outro? Tem um maluco aqui. Ahá, peraí, peraí. Peraí que esse cara agora vai... Vai tomar pancada. Morreu um. Cadê o maluco que tava aqui? Ahá, peraí. Vai, tomei... Toma uma porrada, filho da mãe. Peraí. Peraí, 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 peraí. Será que daqui eu acerto esse cara? É, daqui não vai dar pra acertar ele, não. Ah, esse aqui é... Granada que recupera a vida. Beleza. Toma aí, toma aí, toma aí. Toma aí. Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. É, esse cara vai me matar, né? Sinto muito ele dizer isso. Esse maluco vai me matar. Toma aí. Agora você tá cercado, meu brother. Ele vai tomar uma shotgun aqui na cara. Uhul! Beleza. Tranquilo. Vamos ver se tem alguma coisa que preste aqui. Toma ele, toma ele, toma ele. Beleza. Caramba, meu Deus do céu. O negócio aqui tá sinistro. O negócio aqui tá sinistro, meu irmão. Mas daqui a pouco aqui pra bitra vai ficar melhor. Daqui a pouco vai aparecer alguma coisa boa. E a gente consegue... Botar uma coisa que preste aqui. Então vamos botar. Aqui uma coisa. Aqui outra. Nossa mãe do céu. Não, nada pra você. Vai. Tome. Tome. Tá certo. Vou jogar as granadas aqui, meu irmão. Isso ajuda um pouquinho. Cadê? Vai ficar deslag não, hein? Tome. Ah, filho da mãe. Pera aí, que os caras não tão... Não tão brincando de serviço, não. Tome, filho da mãe, vai. Tá, seu filho da mãe. Tome. Tome. Eu acho que é melhor eu ficar dando um tiro aqui feito maluco. Aumentar que esse cara tá deslag. Distância. Então, vou ter que matar esse cara, né? Não precisa, né? Shotgun. Ah, filho da mãe. Filho da mãe. Não, embaixo não. embaixo não. Ah, que diabo foi isso, velho? Nem sei o que aconteceu. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Venha, 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 venha. Venha. Você vai tomar uma shotgun na cara. Esse cara tá arrepentando. Beleza. Agora nós temos o quê? Cadê o maluco? Pera aí, pera aí. Tome aí. Tome aí você também, quando ficar sozinho. Não sei se eu consigo acertar aqui. Tome, então morra, 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 morra. Seja, brother. Seja, brother. Morra aí, vai. Beleza. Já foi o primeiro que morreu. E você? O segundo. Cadê o cara? Pelo amor de Deus, vai. Galera, morra aí, na moral, velho. Vai, 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 vai. Vai, filho da mãe. Meu Deus do céu. Ah, sabia, velho. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Agora, agora o Life volta. Bonito isso. Ah, agora o miserável do Life volta. Tinha na cara que isso era que... Não, não resolveu. Tudo bem, tudo bem. Tô indo. É sofrível no início. Porque no ultimate você já tem que chegar com o equipamento bom. Mas a gente vai chegar, vai chegar. Vai, vai. Vai dar pra gente chegar lá. Fique tranquilo. Cadê o maluco? Beleza. É bom que eu tô perdendo muito dinheiro nessa brincadeira, meu irmão. Tá bom, agora... Ficou uma explosão aqui pra você. Outra explosão aqui pra você. E tomar shotgun na cara. Shotgun. Tome shotgun na cara. Uhul! Cadê o outro doido? Vamos. Vai. Toma ele. Toma ele. Toma ele. Toma ele. Uhul! Cadê você? Vai embora, não. Ah, me matou. Filho da mãe, velho. Vamos, morra, velho. Morra, não perturbe não, velho. Morra aí, vai. Morra. Pelo amor de Deus. Morra. Você é o filho da mãe. O cara se esconde, velho. Que filho da mãe. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos indo. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Que a gente chega lá. Na tranquilidade. Só mais um pouquinho que a gente chega lá. Tem que conseguir matar esse cara. Deixa eu ver. Vou dar uma mais de... Toma ele. Toma ele. Isso. Agora você vai tentar ficar... Do que ele sabe a sua vida. Nada pra você. Ok. Pronto. Agora vai aparecer... Dois malucos. Tudo bem. Bora, Clap. Aumenta aí essa parada. Uhul. Vem, irmão. Tá, vem. Cadê? Vem, vem, vem. Se exploda aí. O cara se explodiu em cima de mim, mano. Ué, o cara se explodiu não, foi? O que é esse cara fazendo aí, meu irmão? Morra aí, velho. Tudo bem. Pera aí, eu não posso dar mole aqui, não. Pera aí. Primeiro, tem um caixote aqui em cima que eu preciso dele. De qualquer forma. Sem... Sem zoeira. Vamos lá. Preciso desse caixote aqui. Ótimo. Agora eu tenho uma parada de explosão. Tá, mas eu vou ficar com o negócio de vida ainda, porque vida vai fazer falta. Tá bom. Aqui a gente pode olhar... Cadê? Ah, ótimo. Tem uma arma de fogo. Vou botar ela no lugar desse sniper aqui. Tá bom. Na hora que eu desço aqui... Eu não posso... Ah, filho da mãe. Ai, filho da mãe. Tá certo. Tá certo, tá certo. Vamos fazer aqui o seguinte. Eu não posso dar mole aqui. Santa mãe de Deus. Eu preciso dar um jeito de vir pra cá. Porque esse cara vai explodir esse negócio na minha cara. Eu tô vendo. Já tô vendo. A mãe aqui é vir pra cá. Isso. Beleza. E a gente vai... Ok. Então vamos botar o primeiro aqui. Segundo aqui. Espera aí. Agora vamos botar aqui pra dar uma pancada no... No Bion. Para ver se a gente consegue matar e ser feliz. Um de cada vez a gente chega lá. Vamos, vamos, vamos. Morre, brother. Vai. Ok. Conseguimos matar o primeiro deles. Temos aqui o quê? Temos a granada. Toma aí porrada pra você, tá? Ok. Beleza. Pega aqui um pouco. Beleza, beleza. Agora aqui é a hora da... Da calma, da tranquilidade. Vamos nessa tranquilidade. Cadê? Tá vindo o maluco de cá. Então vai. Shotgun. Shotgun. Toma aí. Toma pra você. Filho da mãe. Vai. Ah, esse cara vai me matar, velho. Não é possível um negócio desse. Toma aí. Repara a minha vida. Vai, 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 vai. Isso. Morre aí, brother. Deus do céu. É... É meio gritante que essas armas não matam nem música, né? Nossa. Pera aí. Eu vou cair. Eu sabia que eu ia cair. Então agora... Eu mato esse infeliz aqui. Ok. Beleza. Estamos de volta ao jogo. A gente precisa conseguir. Jogar a parada aqui. Jogar outra parada aqui. Nossa mãe do céu. Eu vou cair. Não sei se eu consigo daqui dar um vento de acertar esse cara. Meu Deus do céu. Eu não estou causando nada de dano de nada. Toma aí a parada para você. Meu Deus do céu. Vai, todo mundo. Meu Deus do céu. Não estou causando dano de nada, meu irmão. Isso não é uma coisa muito lá boa. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos nessa. Vamos. Beleza. Beleza. Ele já saiu. Ele saiu dali. Agora estou com esse bandidoido aqui. Deixa eu ver. Talvez mudar a granada vai ajudar. Deixa eu ver. Essa granada aqui. Mirve. Não sei o que. Singularidade. Vamos botar isso aqui, meu irmão. Não quero nem saber. Está certo. Agora nós temos esse filho da mãe aqui. Explode aí, brother. Venha. Venha. Fazer tipo um campo minado aqui para essa galera. Está explodindo aí. Está vindo. Está vindo, miserável. Toma aí. Vá. Venha. 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 Explodindo para todo mundo. Tudo contra o lado. Caramba, o negócio está difícil aqui, meu irmão. Vamos botar aqui minhas torres. Na hora que chega a torre, meu irmão. Agora o negócio. O corre vai dar uma ajuda aqui. Legal. Morra, morra, morra. Morra. Uhul. Beleza. Santa mãe de Deus. Vai, filho da mãe. Vai. Vai, vai, vai. Uhul. Não, 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 não. Agora esses caras estão indo para cá. Para lá, para lá, para lá, para lá. Tá bom. Será que tem uma arma boa aqui? Meu Deus do céu. Uma arma boa, pelo amor de Deus. Não. Não tem arma boa. Tá bom. A gente vai conseguir. Nossa arma boa é aqui, ó. Pera aí. Depois que a gente mata esse cara. O que é isso aqui, meu irmão? Mais granada aqui no preste. Tá bom. A gente vai conseguir. Nossa arma boa é aqui, ó. Quando a gente mata esse cara, a gente pode chegar aqui, ó. Subir o elevador. Vim para cá. Um caixote vermelho. Oh! Graças a Deus. Uma arma azul, pelo menos. Pronto. O negócio está começando a andar. Meu Deus do céu. Tá bom. Esse sniper aqui é bonzinho. É da DOL. Vai fazer o serviço. Tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Deixa eu ver aqui. Agora o Claptrap vai dizer pra gente... Cadê Claptrap? Ah tá, ele quer que a gente suba aqui e exponda esse negócio. A situação aqui é a seguinte, brother. A situação aqui é o seguinte. Vai aparecer um milhão de inimigos. Que eles... Você com esse negócio aqui, você dificilmente... Vai conseguir matar esses caras. Eles já... No modo Ultimate, eles ficam muito fortes. Então, dificilmente você vai conseguir... Matar esses filhos da mãe, ó. A melhor coisa que você pode fazer, meu irmão... É a seguinte, ó. Jogar aqui a parada. E dar uma despistada. E ver se você consegue passar correndo. Ah, que filhos da mãe. Tudo bem. Vamos. 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 Beleza. Vamos passar correndo. Deixa os caras lá. Porque, meu irmão, o bicho pega ali, ó. Deixa eu ver aqui. E tem esses caras que ficam aqui. Acho que pode ter uma arma boa aqui, ó. Vou botar um Slag. Ah, tem um... Só tem gente que não presta aqui. Tem um... Ultimate Badass. Que tá aqui. Opa! Situação é... Eu gostei desse Sniper. Porque ele... Vou conseguir matar o Ultimate com esse... Vamos, 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 vamos. Só mais um pouquinho, vai. Ó, deixa eu cair coisa boa. Que beleza. Agora tem esse cara que é... Esse cara é ladrão. Esse cara... É ladrão. É ladrão. Tá esse Lagos, o filho da mãe. Aí, tá vendo que ele ficaria indo roubar essas coisas? Bora, 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 bora. Só que aqui ele tá no meio do Triângulo. Ele fica roubando as coisas, filho da mãe. Isso! Beleza. Dá pra matar o Ultimate Badass. Beleza. Deixa eu ver aqui. Essa arma, não. A minha causa mais dano. Tudo bem. Essa aqui, deixa eu ver. Não, não. Tô com a arma azul. Não preciso cair pra essa arma aqui, não. Arma, tá bom. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tá vendo que já tá começando... A conseguir matar a galera. Beleza. Deixa eu ver aqui. Às vezes aqui tem uma coisa. Não. Tudo bem. Bom, minha ideia aqui é... Sai correndo. Porque... É muita gente pra matar. Os caras são muito chatos. Já tem um maluco aqui. Né, então... Tá, peraí. Primeiro eu jogo aqui. Pelo menos pra abrir o caminho. E agora... Sniper da cabeça. Só alegria e você também. Tentar acertar esse maluco aqui. Vamos, brother. Morre aí. Esse cara é muito chato. Bora, brother. Morre aí, vai. Vai lá. Esse cara, tipo, desviou de tudo da face da terra ali. Eu não tô gostando disso. Morra. Morra, pelo amor de Deus. Granadas, me salvem. Explode esse cara. Morreu. Uhul. Morreu. Beleza. É, grado. Torque é boa, meu irmão. Tá sentindo que é brincadeira? Cadê o filho da mãe que tava aqui? Ah, filho da mãe. Peraí. Peraí, 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 peraí. Que a gente consegue matar esse cara. Não, mãe. Esse cara esquiva demais, velho. É brincadeira um negócio desse. A gente esquiva muito boa. Peraí, peraí, peraí. Cadê o cara? Ah, filho da mãe. Ah, mas agora... Vai ter que ter alguém aqui pra estragar a vida. Estragar a nossa vida. Tá bom? Fica deslega, filho da mãe, vai. Agora que tu tá perto de mim, vai tomar pancada até não poder mais, vai. Apanha aí, vai, 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 vai. Pronto, parou de sambar. Botar aqui a torre. E outra torre ali. Ah, filho da mãe, peraí. Ah, que filho da mãe. Uhul, beleza. Tá sinistra a parada aqui, hein. Beleza, mais um que vai pro saco. Cadê aquele ali? Beleza. Tem outro aqui. É, outro que vai. Beleza, tá lindo, tá lindo. Tá lindo o negócio, vai. Beleza, cadê? Ah, tem esse filho da mãe aqui, peraí. Tá me atacando com shotgun, brother. Já tava sob e fez lag, já. Tô dizendo, rapaz, o Axton é bom com sniper. Esse cara consegue se virar. Opa, outro escudo. Nós temos... Ah, não. Vamos ficar com o que eu tô aqui na mão mesmo, paciência. Não é o melhor, mas... Eu já tô sem bala de sniper, né. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Beleza. Ok. Tem uma galera aqui do mal. Mas talvez a gente conseguiu achar alguma arma por aqui, mano. Vamos. Ah, que filho da mãe. Sniper. Vai, 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 vai. Vai. Beleza. Rapaz, esse... Esse negócio aqui vai me dar trabalho. Tá bom. Pare, 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 pare. Pare. Só mais um pouquinho. Pare. Beleza. Quando ele se agacha assim. Beleza. Uhul. Venha, venha, venha. Venha, venha, venha. Caramba, não tô acertando um tiro nesse cara. Isso. Agora fica paradinho. Uhul. Tô falando que o Axton é bom com sniper. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Opa, esse caixote aqui. Tomara que tenha uma coisa boa. Tomara que tenha uma coisa boa. Deixa eu ver aqui, hein. Tudo bem. A gente pode usar a pistola da... Vladov. Vladov faz pistola boa. Pistola boa. Tá certo. Vamos pegar aqui. Vamos entrar pra cá. Aqui não. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui tem uma coisa. Não. Tá certo. Pera aí. Vamos ver aqui o que a gente faz da nossa vida. Cadê? 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 Ok. Tem esse maluco aqui. Vamos jogar uma torre pra cá. Outra torre pra cá. A gente vai ficar aqui na cidade de turn só. Terminando. Finalizando a galera. Cadê? Os caras começam a tomar porrada aqui. Opa, tem esse doido aqui. Já foi pra você, mano. Já foi pra você. Tem esse doido aqui. Beleza. Tem esse doido aqui. Já foi, mano. Já foi. Acabou. Já finalizei. Beleza. Temos que armas aqui. Nada de bom. Ah, beleza. Agora nós temos uma Tesla. É, Tesla não é ruim, não. Podia ser melhor. Isso aqui é que o fio de time é zero. Então vamos pegar ela. Pode ser boa. Ok. Tem mais o que aqui? Não. Não temos nada aqui. Tá certo. Vamos correr. Tomara que a gente ache um escudo melhorzinho ali. Porque a parada aqui tá sinistra, meu irmão. Tá certo. Tem um maluco ali. Vou... Atirar aqui. Peraí que ele tá chegando. Vai. Venha, venha, venha. Toma porrada. Dá, 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 dá. Pega a granada? Boazinha. Beleza. Beleza. Agora... Dá um tiro aqui. Beleza. Ah, que fio da mãe. Peraí. Então agora vocês vão ficar cercados. Ah, que fio da mãe. Então vamos apanhar os dois. Beleza. E agora Vai Quero botar a torre ali Outra torre aqui E você agora, meu irmão Só vai fazer uma coisa Apanhar Esse cara é forte, né É um dos inimigos mais fortes que tem no jogo O cara é muito chato, mano Pronto, agora nós temos o Ultimate Bad Death Tocando terror ali, meu Deus do céu Esse cara tá com o que, velho? O que é esse cara? Ah, beleza Tá bom Temos um Ultimate Bad Death ali, velho É o que tá rolando Não queria falar nada, mas A realidade é essa, mano Pera aí Vou me esconder aqui Tá com a Tá com a parada de explosão ali É, meu brother Venha, venha, venha Não, 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 não Você não vai correr, não Agora eu vou lhe currar lá, meu brother Dou uma empurrada pra você, meu irmão Uhul Nada, 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 nada Morra aí Cara, forte demais, velho Inacreditável em um negócio desse, velho Temos um lança-foguetes Já começou a A melhorar Né Temos aqui Primeiro lança-foguetes Já começou Uhul Que beleza Que beleza Uma shotgun É Tidior Tudo bem, mas É roxa, meu irmão Roxa é roxo Não quero nem saber Isso aqui dá pra matar os caras Certa dificuldade, mas Dá pra matar os caras Ah, deixa eu ver aqui Regeneração de vida Last Ditch Fort Escudo de explosão Não Escudo de amplificação Também não Só tem escudo bom aqui Só tem escudo que é, rapaz Só pra arrebentar, galera E esse aqui, deixa eu ver Que habilidade é essa? Last Ditch Fort Ah, essa aqui Nem peguei ela Tudo bem Por enquanto a gente tá indo Na manhã E esse aqui